Sejam todos muito bem-vindos, a gente está começando mais um podcast Horóscopo na Band. Esse podcast é para a gente falar de astrologia de um jeito descomplicado. E como sempre, a Amandinha está aqui para me ajudar a receber o convidado de hoje, né Amanda? Ele é muito especial. Muito. Galã. Galã, né? Galã, super galã. É um cara que eu admiro muito, sempre admirei, porque é multitalento. Sim, ele é um ícone. Um ícone. E olha, Amanda, leonino. Será que é um leão bravo? Eu não sei, me parece um leão muito soft. Não sei, eu acho que tem aí uma coisa de um leão bravo junto. Eita, quero saber. É, mas tem muitas outras coisas nesse mapa. A gente está falando do ator, dançarino, diretor, Jarbas Homem de Melo. Seja muito bem-vindo, Jarbas. Muito obrigado. Muito obrigado. Adorei aí essa introdução. Gravei aqui para provar para as pessoas. Exato, pois é. Como é que é ser galã? Ah, pois é. Eu fiquei sabendo disso hoje. Eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu vou ter que viver agora nesse estado de galã mais um pouquinho. Agora responde para a gente. É um leão bravo ou um leão soft? Eu sou um leão muito soft, amoroso. But, né? Mas, assim, para me tirar do sério precisa muito. Realmente precisa bastante. Eu sou uma pessoa com muita paciência. Mas quando eu saio, aí eu não gosto. Porque eu me transformo em uma pessoa que eu não gosto muito. Então eu evito muito, muito sair do sério e estourar com alguém. Olha, o mapa do Jarbas é um mapa tão interessante. Vou dar um spoiler aqui já no comecinho do nosso podcast. Ele tem o sol em leão. Ascendente em gêmeos. Quase que seu ascendente foi touro. Não sei se você já soube disso. Mas você está ali, ó. A zero graus de gêmeos. E isso mostra uma força geminiana bastante intensa na sua vida. Uma lua em touro também. E eu acho que isso explica também um pouco dessa amorosidade que você já falou aqui. Um leão mais amoroso, mais afetivo. Mas eu quero começar falando com você, Jarbas, a respeito desse sol. Desse sol em leão. O que você mais se identifica quando falam dos leoninos? E o que você menos se identifica? Eu acho que o menos me identifico é que todo mundo fala que o leão é exibido. Que o leão é muito, como diz no Nordeste, amostrado. Eu não sou. Quer dizer, eu sou no palco. A hora que eu tenho que me mostrar, eu me mostro. Mas assim, na vida eu sou até muito tímido. E uma coisa que eu gosto muito realmente é a força do leão. Eu acho que a gente vem com uma autoestima já mais preparada. Entendeu? Que a gente meio que manda a bola que eu mato no peito e eu vou fazer gol aqui. Você vai dar conta do recado. É, aqui tem café no bule, sabe? Então isso eu gosto muito, assim. Porque me deixa muito corajoso pras coisas, sabe? Então isso eu gosto muito do leão. E o que você não gosta? O que eu não gosto do leão? O que você menos se identifica, talvez, né? Acho que essa... Uma coisa assim, pelo menos uma característica minha que eu acho que tem a ver com o signo, que é eu não sou muito insistente. Às vezes eu deveria ser um pouco mais insistente. Entendeu? Às vezes as coisas eu falo uma vez, aí vem um não, aí vem o segundo não, eu já não espero o terceiro. Tá bom. Então eu vou fazer outra coisa, vou dar outro jeito, vou pegar outro caminho. E às vezes seria interessante ser um pouco mais capricorniano e ficar ali insistindo, sabe? Ô Jarbas, conta pra gente, qual que é a sua experiência com astrologia? Você é um cara que lê o horóscopo? Você é um cara que vai no astrólogo de vez em quando? Como é que é essa sua relação com os astros? Olha, eu sempre fiz o meu mapa e faço minha revolução solar todo ano. Bacana. No meu aniversário, tá chegando o próximo, eu já faço. E nos últimos, sei lá, 10 anos, acho que só o aniversário de 50 anos, eu passei em São Paulo, os outros eu tô sempre viajando pro lugar. Você vai pra algum lugar. Pra algum lugar, pra... Favorecer o seu mapa. Favorecer o que eu quero, né? Dentro do meu mapa, se é família, trabalho, enfim. Então, eu sempre tô... Eu tô sempre viajando. E já fiz coisas assim de ir só dormir no lugar e voltar. Porque eu tinha que estar lá às 7 horas da noite em tal lugar, no Chile, por exemplo, Santiago. Fui dois anos seguidos pra ir pro Santiago. E teve uma vez... No aniversário? Vai na noite do aniversário? Na noite do aniversário. Às vezes também é um dia antes ou um dia depois, né? Depende um pouco do cálculo ali. Mas eu já fui, tipo, cheguei 3 horas antes, fiquei lá no horário que eu precisava, dormi, peguei o avião no outro dia de manhã e voltei. Que legal. Olha, muito interessante, né? E você sabe que... Desculpa, eu te cortei. Não, imagina. Pode falar. Porque um dia eu falei pro meu analista, até pro meu terapeuta, eu falei assim, cara, é uma coisa assim que eu gosto muito e que me dá muito certo pra mim, assim, né? Geralmente os caminhos meio que se abrem pro que eu tô querendo, assim. E ele falou uma coisa assim, eu também acredito, porque ele também é astrólogo. Tá, bacana. Esse cara. Marcos Pivak, meu querido. E ele falou assim, mas só o motivo de você se programar, de fazer esse movimento, de querer saber, de pegar um avião, de ir pro lugar, isso já te dá um impulso também, que eu acho que é muito interessante também. Além do... Te conecta também, né? Te conecta, exatamente. Te conecta com esse sagrado que há na gente. E é muito legal o Jarbas falar isso, porque às vezes quem tá ouvindo a gente fala, ah, a astrologia é bobagem, né? De repente... E tem uma influência, né? Tem um mistério aí que se conecta com a gente. E qual foi o lugar mais longe que você já foi nesses seus aniversários aí longe de casa? Los Angeles, esse ano. Que legal! Por recomendação do astrólogo. Do astrólogo. Bacana. Porque eu falei, vai ser de repente Nordeste, Argentina, eu até tentei por aqui, mas não rolou. Sim, cara, vai ter que ser Mistério Norte, mais proeste possível. E aí eu fui pra Los Angeles, fiquei lá, e eu fui pra ficar quatro dias só. Uma viagem longa, né? Dá quase 12 horas de viagem pra chegar lá. Ah, muito bom. E isso tem muito a ver com o seu ascendente em gêmeos. Você tava falando agora há pouco que talvez você não é tão persistente com algumas questões. Eu acho que o ascendente em gêmeos te dá essa versatilidade, não só na sua carreira. A gente sabe que ele é um cara multitalentos. Aliás, quero saber disso também, tá, Jarbas? Claro. Mas essa capacidade geminiana de não ter muita paciência, de ficar esperando o tempo do outro. Como você falou, vou lá uma vez, não. Duas vezes, não. No terceiro eu já não quero. Isso é muito geminiano. Ah, é? Muito. O geminiano não espera. Ele... Pega as malas e vai. Pega as malas e vai. É uma... Geralmente são pessoas que têm ideias novas a cada cinco minutos. E é aí que eu quero te perguntar. Você deve ser um cara que pensa muito. Muito. Que tem muita ideia. Meu Deus. Que tem muita criatividade. Que deve ter mil projetos. Como é que é isso? A minha cabeça é um... Fervilhando, assim, o tempo inteiro. E até quando eu tô dirigindo um espetáculo, assim, eu tô vendo a cena, dirigindo a cena, e já vem ideia. É uma coisa de louco, assim, a minha cabeça. E eu fico pensando muito, assim. Eu me pego muito, assim... A Cláudia fala que eu sou cheio de mania, que eu fico mexendo o dedo, mexendo na boca, com o olhar parado, assim, pra uma parede. E a minha cabeça tá milhão, assim. Eu tô imaginando um monte de coisa. É realmente... É um pouco enlouquecedor. Falando em Cláudia, que é uma capricorniana, queridíssima, maravilhosa Cláudia Raia, como é que é esse leão com ascendente em gêmeos, que é super cheio de ideias. Mas acredito que a Cláudia também seja uma pessoa intensa. Opa! Né? Dá pra perceber. Como é que é essas duas intensidades, então? E lidar com uma capricorniana, porque o capricórnio vai lá e realiza. É. Eu acho que isso que funciona muito bem, assim, pra gente, em vários aspectos, inclusive no profissional. Porque ela é uma realizadora. Sempre foi, assim. E eu acho que é muito do capricórnio, né? Capricórnio é muito trabalhador, muito persistente. Ele vai, ele constrói. E a Cláudia tem isso muito latente, assim. Tanto é que esse último espetáculo que a gente fez junto, juntos, que foi o Concerto pra Dois, ela produziu e eu dirigi. Então, né? Eu tava ali no campo das ideias e ela na realização, assim. E foi um casamento incrível, assim. Então não dá problema no dia a dia, super... Não, a gente... Sempre harmoniosamente, assim. E, na verdade, eu acho que eu trago uma segurança pra ela também. Que eu vejo que eu contribuo muito nisso pra ela, sabe? Ela tem um porto seguro ali, ela fica muito calma do meu lado. E o Jarbas contou pra gente aqui, vou dar esse spoiler também, que a Cláudia tem o mesmo ascendente que ele e a mesma lua. Ou seja, ela é uma Capricorniana com ascendente em gêmeos e uma lua em touro. Vocês devem se nutrir muito no sentido de que é uma energia muito parecida. Muito parecida. Que funciona de um jeito muito harmônico. É. Embora o sol seja, né, um em leão e o outro em Capricórnio, todo o restante do mapa traz esse sentido dessa relação. Você acha que a relação de vocês pode ser uma relação espiritual de outras vidas? Cara, eu tenho certeza disso. É. É sério mesmo, assim. Porque foi um encontro tão incrível, assim, nas nossas vidas. E foi um encontro... E foi muito abençoado, assim. Eu sempre falo que o nosso encontro é muito abençoado porque a gente se encontrou numa fase madura da vida, também. Onde a gente tinha mais entendimento, sabe, do nosso lugar no mundo, do nosso espaço, do que a gente representa, do que não representa, do tamanho, do que você pode causar no outro, do que o mundo causa em você, né? Como é que você se relaciona com o mundo. É muito bom amadurecer. E a gente se encontrou nesse momento de vida, assim. Então, a gente conseguiu se identificar muito rápido, sabe? A gente não perdeu muito tempo pra se conectar, assim. Vocês eram amigos, primeiro. Sim. Como é que foi essa... Esse clique, essa chavinha, conta pra nós. E na coxinha do teatro, né? É, então. Mas sabe que a gente ficou muito amigo no primeiro trabalho que a gente fez junto, que foi em 2009, que era uma produção que ela tava fazendo, Pernas pro Ar, e eu entrei como ator. Fui fazer a audição e passei. Tem uma historinha muito bonitinha, vocês já ouviram? Não. Que eu fui fazer a audição. O Marcos Tumura, que é um amigo incomum, que inclusive já faleceu, mas era um amigo incomum nosso. Eu não conhecia, não tinha convivência com a Cláudia, sabia quem era ela, óbvio. Ela sabia quem eu era, porque ela ia assistir os musicais todos, que eu fazia com o Tumura, que era o melhor amigo dela. E o Tumura falava assim, você precisa fazer esse musical, porque a Cláudia vai te adorar, você tem tudo a ver, vocês trabalham igual, não sei o quê. E eu falava assim, ah, meu Deus, eu agora com quase 40 anos vou virar bailarina da Cláudia Raia, só o que faltava na minha vida. Isso eu não quero fazer. E ele me encheu tanto saco, e o meu professor de canto também me encheu tanto saco, que eu fui fazer assim pra, tá bom, vou fazer, porque depois eu vou precisar de dinheiro, vou estar desempregado, vou me arrepender de não ter feito. E aí fui fazer o teste, a gente já estava lá, e eu fiz, com as 10, com as 10 dentro, fui cantando, dançando, interpretando, fui ficando, fiquei pro elenco, e aí a gente foi conversar com a Cláudia no final da audição, pra saber o horário de ensaio, o tempo de ensaio, pagamento, cachê, essa coisa toda, onde ia fazer temporada. E aí eu estava andando assim, no corredor, ela estava na salinha lá, recebendo as pessoas, um por um, pra assinar contrato e tal, aí ela falou assim, poxa hein, até que enfim, eu estou te namorando há tanto tempo. Aí eu falei pra ela, sério? Então vamos casar logo, onde é que eu assino? Foi a primeira coisa que eu falei pra ela, pessoalmente. E então, aí a gente ficou muito amigos, nesse espetáculo, a gente viajou o Brasil inteiro, foi um espetáculo itinerante, a gente fez 21 capitais do Brasil, foi muito legal, a gente ficou muito amigos, porque nós éramos a mesma idade, da mesma geração, tinha as mesmas referências, o mesmo humor, o mesmo jeito de interpretar, enfim. E tinha uma outra, e uma moçada de 20 anos de idade, que era o resto do elenco, então era eu, ela e Tumura, que eram as irmãs casaseiras, que a gente fala assim. Sesc da terceira idade, vai jantar e vai dormir, e a moçada ia pra balada. Então a gente ficou muito amigo, e aí foi bem na época que ela começou o processo de separação dela do Edson e tal, então, e aí a gente ficou muito amigo, e a gente ficou afastado, quase um ano e meio, assim, entre um espetáculo e outro, que foi o Cabaré em 2012. Nessa época você estava solteiro também? Estava namorando. Tá. Estava namorando. E aí, em 2011, quando a gente se reencontrou para os ensaios do Cabaré, aí a gente viu que a gente estava com muita saudade um do outro. Nossa, que legal, bonita a história. É bonito, é bonito, porque a gente ficou muito amigo antes, então a gente tem uma amizade, assim, sabe, muito forte também. Uma cumplicidade, uma cumplicidade muito grande. O seu mapa fala de alguém que nasce para a arte. Eu acho que você já deve ter ouvido isso de outros astrólogos. Primeiro que você tem o sol em leão, sol em leão precisa do palco. Ah, então todo leonino vai ser artista? Não, não é isso, mas a capacidade artística de um leonino é muito grande, ele pode ter arte na vida dele de diversas formas. Mas, você além de ter o seu sol em leão, você tem o sol na casa 3. Casa 3 é a comunicação. Você poderia ir para qualquer área que você pudesse se expressar. Então, a TV, o rádio, o teatro, o cinema. E não, e essa é uma casa natural de gêmeos. E aí, junta com esse ascendente em gêmeos, que traz para você essa versatilidade. Então, atuar, cantar, dançar. Quando que se descobriu que tudo isso que o seu mapa te promete era possível? Quando que você se viu nesses lugares todos? Desde muito cedo na minha vida. Desde muito cedo na minha vida. Eu comecei a fazer teatro, assim, de verdade, teatro amador, mas num grupo, seriamente, já com 16 anos de idade. Mas sempre fui metido desde os meus 7 anos de idade, assim, na escola, sempre estava em todas as manifestações artísticas. Não, eu sou gaúcho, do Rio Grande do Sul, do interiorzão. E aí, você ficou lá até quando? Até 24 anos de idade. Aí, você veio para cá. Aí, eu vim embora. Tá bom. E desde muito cedo, eu tinha essa coisa. Tanto que a minha mãe fala, assim, que ela me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Que você pergunta para uma criança de 4, 5 anos. Eu dizia, você é artista. Não sabia se eu... Ela disse que eu não dizia, você é cantor, você é ator, você... Não, você é artista. Então, e desde muito cedo, eu fui muito versátil. Então, eu dançava as coisas folclóricas, eu cantava na igreja, depois tive banda de rock, fui dançar na companhia de dança contemporânea da cidade, fazia meu teatro amador no meu grupo, viajava o Brasil inteiro em festival. Então, eu sempre fazia isso. E sofria um preconceito por isso no começo, porque as pessoas perguntavam, mas o que você quer afinal? Você quer ser cantor? Você quer ser ator? Você quer ser diretor? E eu falava assim, olha, eu quero estar no palco fazendo tudo o que eu puder fazer, porque eu não quero ser dentista e ator, arquiteto e ator, que também pode conhecer muita gente. Claro, claro, claro. Mas assim, não me põe numa caixinha, porque eu sou diverso. Até porque o artista, ser artista não é algo paralelo, né? No Brasil, a gente tem que sempre incentivar a cultura, falar sobre cultura, porque não é um paralelo à profissão de dentista. Não, eu sou artista, é minha profissão, né? É a minha profissão. Exatamente. E lá fora é uma coisa muito comum, qualquer ator de Hollywood canta, dança, sapateia, grava disco, e tá fazendo cinema, e ninguém fala nada. Mas você acha que isso mudou com a chegada dos musicais de uns anos pra cá? Mudou. Mudou porque absorve esse tipo de gente, digamos assim, esse tipo de artista, que tem esses skills e esses talentos múltiplos, assim, né? Mas ao mesmo tempo, também existe um preconceito do outro lado. Por exemplo, televisão, é muito difícil chamar um ator de musical pra fazer novela. Bem difícil. Então, isso que eu te perguntava. O próprio meio sofre um preconceito, então. Porque acha que quem é de musical é muito pra fora, é muito expressivo demais, muito expressionista, que não vai conseguir fazer o naturalismo. E não tem nada a ver, né? São linguagens diferentes. Se você estuda e pratica, você faz. Claro. Antovani, posso fazer uma pergunta que ele jogou uma informação aqui e ficou uma mosquinha no meu ouvido. Banda de rock, Jarbas? Sou roqueiro, menina. Você é roqueiro? Menina, ele tá lendo, cabelo comprido, até a cintura, assim? Não foi até a cintura, mas tive cabelo comprido. Conta mais sobre essa sua skin, essa sua roupinha de roqueiro aqui da sua vida. Então, sabe que eu sou gaúcho, morava lá no interior do Rio Grande do Sul, na roça mesmo, num bairro agrícola. E eu tenho um irmão três anos mais velho que curtiu muito os anos 70. Então, quando eu comecei a curtir música e bandas, eu curtia as coisas que ele curtia. Eu curtia Led Zeppelin, eu curtia Pink Floyd, eu curtia The Rue. Eu tava um pouco atrasado em relação à minha turma, da minha idade, assim. E ali eu criei um amor pelo rock and roll. E o Rio Grande do Sul tem essa característica, assim, que é muito roqueiro, sabe? Sim. Guardadas devidas proporções, obviamente, é uma coisa meio... Tem uma banda de rock, tem uma cena roqueira muito local, que até não sai muito de lá, que é meio Seattle, assim, sabe? Claro que guardadas devidas proporções. Então, eu sempre fui muito roqueiro e tive banda de rock. Minha banda chamava Espelho do Mundo. Nossa, que bonito. Agora, também quero fazer uma outra pergunta, Jarbas. Você foi criado numa cidade de interior, no sul, e aí você se vê artista. Foi tranquilo ou não foi tranquilo? Isso gerava problemas, preconceito, enfim, como é que era isso? Não, então, aí o meu leão me salvou muito disso. porque, não sei se eu posso falar nesse horário, mas eu cagava e andava com preconceito. Vou fazer o que eu estou a fim de fazer. Então, o leão me salvou muito nisso, porque eu sendo... Essa coragem, né? Essa coragem, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu que estou pagando, me deixo. Então, eu fui salvo por esse leão aí, mas tinha muito preconceito, sim, foi difícil. E chegou um tempo na minha vida que eu fazia isso tudo paralelamente, trabalhando na indústria, eu sou sapateiro de formação, sou modelista de calçado. Trabalhei na indústria, depois eu voltei para dar aula na escola onde eu me formei. E chegou uma hora que eu olhei assim, cara, eu quero gastar o tempo da minha vida com o que eu gosto de fazer, não com o que eu tenho que fazer. Porque a gente é criado... Olha, vamos sair um pouco do assunto aqui. Claro, não, mas é isso, traga o seu pensamento, né? E principalmente de quem nasce numa cidade industrial, como é o caso de Novo Hamburgo. A gente é criado, a gente aprende que se você não faz um produto e não servir alguém ou não trabalhar para alguém, você não... está trabalhando ou que você não pode empreender na sua carreira de outra maneira que não aquela que foi aprendida para você. E isso, claro, que favorece o sistema. O sistema é feito para isso, para as pessoas não pensarem e trabalharem e ganhar um saláriozinho básico ali no final do mês e não reclamar. E dar lucro para o patrão e gastar o tempo da sua vida realizando o sonho do outro e não o seu. Só que eu cheguei nessa conclusão com vinte e poucos anos que eu vou atrás do meu sonho, vou gastar o tempo da minha vida tentando fazer o que eu quero fazer. E aí foi que eu larguei tudo e vim embora. E você veio com a cara e com a coragem? Cara e a coragem. Tinha amigos aqui ou não? Nada, não tinha ninguém. Tinha uma amiga, na verdade, Bia, que é minha amiga até hoje, que era a produtora do Aritoledo, na época. Eu trabalhava muito com o Aritoledo fazendo produção local no Sul. A gente viajava Rio Grande do Sul, Santa Catarina inteira. E ela me chamou para fazer um teste na antiga TV Manchete. Isso em 1994, século passado. Nossa, eu sou velho. E aí eu vim fazer esse teste nessa semana que eu estava aqui porque eu já consegui um emprego no teatro substituindo um ator e aí eu só liguei e disse, olha, vende meu carro, entrega o apartamento, manda minhas roupas que eu não volto mais. Porque eu só precisava de um... Sim, sim. De uma história para começar aqui, né? De um gancho qualquer. E aí vim para cá. Eu nem sei porque eu falei isso, gente. Porque a gente estava falando que você veio com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. E aí cheguei aqui, fui fazer esse espetáculo. A hora que eu cheguei em São Paulo, assim, eu falei assim, meu Deus, e agora? Vai ter que dar certo isso porque eu não tenho nem para onde voltar. Vendeu tudo. Vendi tudo. Aliás, nesse ponto aí, o lado bom do orgulho leonino, né? É, também tem isso. Não, aqui tem que dar certo. Não posso voltar. Não posso voltar. Tem que dar certo. Amandinha, como é que faz para o pessoal, aproveitando aqui esse momento, para o pessoal participar aqui do podcast, mandar perguntas? Claro. Como é que faz? A gente se conecta com você no arroba banditretê, no arroba horóscopo na banditê, arroba André Mantovani com dois N's e no final e arroba Jarbas Homem de Melo? Jarbas Homem de Melo. Nas redes sociais, Melo com dois L's também, tá? Então, não se esqueçam, sigam o Jarbas por lá e saibam que a gente está sempre aqui no YouTube de Banditretê, no seu tocador de áudio favorito e também no streaming. Adoro essa palavra. Adoro, ela adoro falar streaming. No inglês aqui. No streaming da Bandit, que é o Bandit Play e também em bandit.com.br barra horóscopo. Previsões, diárias, mensais, do André Mantovani, reflexões, tudo sobre autoconhecimento, espiritualidade. Tem que acessar, hein Jarbas? Vou acessar. Vou acessar. E não é sabendo que ele gosta de astrologia. Pois é. Ô Jarbas, como é que está a expectativa para ser papai aí? Já é, né? Já sou. Já é. Já sou. Como é que está essa expectativa? Cara, eu me sinto muito pronto para ser pai. Assim, e sou um pai tardio, né? Com 53 anos de idade, então, mas ao mesmo tempo, assim como teve esse meu encontro com a Cláudia, né? Na maturidade, eu me sinto mais seguro para educar uma pessoa, sabe? Para dar um encaminhamento, para mostrar as direções, para... É... Que eu tenho um entendimento da vida, né? Sim. Muito maior do que eu tinha aos 30 anos, aos 20 anos, enfim. Envelhecer é bom, né? É bom. Quando você tem a cabeça... É... Quando você se desenvolve... Envelhecer é um balsa. É um balsa. Parece uma paz. Eu te perguntei isso da paternidade, porque eu vou trazer aqui um assunto para a gente conversar com você. Você tem Júpiter, o planeta das bênçãos, das dádivas, mas também de algumas missões, que fala muito da nossa missão espiritual, na sua casa quatro, que é a casa da família. Então, isso mostra uma relação quase que sagrada com esse tema família. ou uma relação forte e espiritual com essa família. Como é que é isso? Então, assim, eu queria que você desvendasse isso para a gente. O que os astros estão dizendo? O que que traduzem na sua vida? Você sabe que é muito engraçado isso, porque a minha família, ela desestruturou muito cedo. Meus pais se separaram quando eu tinha 10, a minha irmã tinha 3, o meu irmão tinha 12 para 13. E a gente se separou. Meu irmão ficou morando com meu pai, eu fui morar com um casal de tios e a minha irmã foi morar com a minha mãe. Em cidades completamente diferentes. E a gente passou 10 anos, assim, separados e tal. E eu não sei se foi esse fato, mas eu e os meus dois irmãos, principalmente desse núcleo do meu pai e da minha mãe, depois eu tenho mais outros dois irmãos que são do segundo casamento do meu pai. Também são bem unidos, mas esse núcleo dos três, a gente grudou de um jeito que a gente é um pelo outro, a gente é uma gangue, assim. Ai, que bom. E tanto que, às vezes eu pensava assim, cara, eu tenho mais saudade dos meus irmãos do que da minha mãe e do meu pai, assim. Sabe? Uma afinidade incrível que eu tenho com os meus irmãos, assim. E aí eu me descobri um cara de família. Assim, eu gosto de estar casado, eu gosto de viver a dois. Isso de Vênus em câncer também. É? Você tem Vênus em câncer. Ah, então, olha aí. Então, seu Vênus no mapa, sonha com o casamento, com ficar em casa, construir família, ter a estabilidade do lar. Você deve gostar, inclusive, da sua casa-casa. Adoro. Eu adoro a minha casa. Pois é. Pra eu sair de casa, tem que valer muito a pena. Ficar em casa. Nossa, ficar em casa. E quando eu tenho aquele tempo de não fazer nada, que você pensa, nossa, eu vou deitar aqui nesse sofá, aqui na minha casa agora. Que coisa boa. É. Eu amo. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí você estava falando dessa sua relação com a sacralidade da família. Com a sacralidade da família. Então, a gente é muito unido, embora a gente tenha crescido, eu e os meus irmãos, e ter convivido pouco com a minha mãe também, com o meu pai. Mas é uma coisa muito sagrada pra mim, assim. Eu faço questão de ir nos batizados e estar nos aniversários, sabe? Assim, eu quero estar presente na família. Muito bom. Muito bom. E o sol de casa três fala muito da relação com os irmãos, né? Se o sol... a gente entende como uma proposta, um caminho onde a gente precisa colocar a nossa nobreza de alma, essa relação com os seus irmãos realmente é algo espiritual. E a paternidade pro leão é muito interessante, né? Porque leão nasce pra ter a prole. É. Então, como é que está sendo agora se descobrir nesse lugar da paternidade que pra leão é tão importante criar, né? Ter o... Porque a gente está falando da energia de leão é a energia do eu preciso ter uma cria. Hum. Pode ser no trabalho... Pode ser um projeto. Projeto. Mas aí você está... Agora a gente está falando de um filho que é uma cria linda e que leão adora, né? Sim. Eu estou muito feliz com essa possibilidade. Com essa realidade que já é real. Hum. Eu acho que eu sou um cara paterno assim, sabe? Quando eu estou dirigindo eu sou um cara que cuida eu cuido do meu elenco eu cuido, sabe? Do grupo que está comigo. Você tem essa coisa do leão de cuidar mesmo, né? É. De estar ali de olho de olho no meu bando, sabe? Então eu acho que vai ser incrível assim, sabe? Eu estou muito confiante da minha paternidade. Não. É muito doido. Vocês não têm filhos, né? Não. Vocês são muito jovens. São todos desse século. Não, senhor. Eu sou do século passado. Você é do século passado. Mas eu amei esse século passado. Você é do século passado. Não, é possível. Somos todos velhinhos, gente. Exato, exato. É o podcast da terceira idade. Agora eu esqueci que eu estava falando. Não, você estava falando que não tem medo da paternidade. Então, quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, né? Me veio uma força, assim, muito grande que... Na mesma... Mas foi instantâneo, assim. Vem um negócio de dentro. Cara, eu posso tudo. Eu não tenho... Vou dar conta lindamente, assim. Vou... Sabe? Se precisar, eu vou vender pirulito no farol e não tem problema nenhum. Eu vou dar conta. Não sei o que acontece. Mas acho que é uma coisa meio espiritual mesmo. Vem uma força, né? Exato. Vem uma força. E, Mantovani, eu acho que a pergunta que não quer calar é... Sim. Como que é o pai leonino? Ele no dia a dia? Os pontos positivos? O que esse filho pode vir a reclamar no futuro de um pai leonino? Você é uma pessoa super sensível, canceriana. Sim. É ascendente escorpião. Então, imagina a profundidade dela, né, Jarbas? Você já deve ter percebido com o seu olhar raio-x que o Jarbas é um homem muito afetuoso, muito caloroso, mas muito firme. Firme? É uma pessoa que tem um domínio, assim, de si, da palavra, de saber onde ele quer chegar. E o pai leonino é geralmente um pai muito afetuoso, muito amoroso, mas também bastante cobrador no sentido bom da palavra. de mostrar o limite, de colocar as regras, mas um pai coração, que é muito bom também. Então, acho que às vezes precisa tomar um pouquinho de cuidado pra não ser controlador demais. Você sente um cara controlador? Porque leão é controlador, né, Jarbas? Se eu te disser que eu já sonhei com o Luca adolescente, te diz alguma coisa? Sim, super. Juro pra você, eu sonhei que eu tava assistindo um filme com a Cláudia, com uma outra amiga nossa, e tava acontecendo uma festa adolescente, tipo, em casa, num outro espaço. E aí eu falei assim, gente, eu vou só dar um pulinho lá pra ver como é que tá. Ou seja... Pra dar uma olhada lá nos adolescentes, eu já volto, dá um pause aí pra mim. Eu juro pra você. Já tá vivendo adolescência com o Luca, já? A astrologia não mente, né, gente? Leão é um pouquinho controlador. Jarbas, no nosso podcast a gente tem um ranking que você precisa ser muito honesto com a sua sinceridade leonina. Tá. Qual o signo que você tem ranço e qual o signo que você tem love, que você gosta? Então eu vou falar um signo, você tem que falar se é ranço ou é love. Ah, tá bom. E aí você vai explicando o porquê. Tá. Vai pensando nisso que daqui a pouco nós vamos fazer. Tá bom. esse ranking. Eu acho que a Mandinha também tem uma pergunta pro Jarbas. Eu tenho ainda nesse tema a paternidade, tá? Porque acho que não dá pra gente não falar isso, né? Você e a Cláudia formam um casal assim incrível, né? Que virou inspiração pra muita gente, né? E a pergunta que eu não quero calar, como que surgiu a escolha do nome Luca, né? Porque assim, você sabe que Dona Cláudia, ela ditou aí a tendência de nomes, né? Os Enzos, as Sofias com PH. E eu quero saber de onde surgiu a origem do Luca, assim, quem veio com a ideia, como que foi? Então, a Cláudia sempre me pediu pra colocar o nome italiano, pra seguir a saga italiana dos nomes ali, né? Enzo, Sofia. E a gente tinha vários nomes. Eu gosto muito dos nomes italianos também. Eu tenho uma afinidade muito grande com a cultura italiana. Tá. Faço italiano, né? Tô tentando aprender o idioma. A Cláudia é cidadã italiana. E, embora eu não tenha nenhuma ascendência italiana. Mas, enfim, e aí eu gostei da ideia. E aí a gente começou a pesquisar. Então, podia ser Enrico, Mateu, Luca, Pietra. Tinha vários nomes, assim, italianos. E aí, eu sempre gostei mais de Luca, de todos os nomes. Eu gosto desse nome. E aí, numa votação familiar ali, ganhou o Luca. Ah, que bom! Graças a Deus, você não vai ter que brigar mais um pouquinho. Que vai ser um pisciano, ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, vai ser pisciano. E isso tem muito a ver com o meio do seu céu, Jarbas. O meio do céu no seu mapa tá em peixes. E, junto desse meio do céu, você tem a cabeça do dragão. Hum. Que fala muito do nosso destino. Que fala muito daquilo que a gente precisa realizar. Então, independente do lugar que você queira chegar nesta encarnação, e a gente não tá falando só de trabalho ou só de carreira. As pessoas geralmente associam muito a Casa 10 só à carreira. E a gente tem que ampliar esse olhar. Casa 10 no mapa astral fala das suas grandes metas de vida, o seu desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Independente de onde você queira chegar, ou de onde você almeja, ou de onde você queira, esse céu, esse meio do céu em peixes pede sensibilidade, pede afetividade, pede espiritualidade. Não pede religião, pede espiritualidade. Também é um ponto muito forte no teu mapa. Você traz alguns compromissos divinos com você mesmo, né? De se entender através da espiritualidade, de entender o outro através desse filtro que é o autoconhecimento e a espiritualidade nos dá. E o signo de peixes é um signo místico, né? É um signo intuitivo. Você deve ser muito intuitivo. E aí você vem com o seu filho, que vai ser do signo de peixes, fala muito também do seu destino. Ou seja, o seu encontro com o Luca, astrologicamente falando, está escrito nas estrelas. Ah, que coisa linda isso. Bom, né? Não é bonito? Nossa, emocionante. Porque fala muito do seu meio do céu. Eu acho que um filho, eu não sou pai, mas eu imagino que um filho seja a grande obra de alguém. A grande, é. A grande realização. Até me arrepia de falar. É, eu fico emocionado também. Pois é. E aí, olha pro seu filho signo de peixes e o meio do seu céu em peixes. Então, além de ser uma relação que está escrita, é uma relação que faz parte das suas grandes realizações de vida. Ah, que incrível isso. Muito bom. Muito bom poder falar disso, né? E trocar isso. E é uma grande coincidência, né? A coincidência do mapa dele ser muito parecido com o da Cláudia, né? Ali no sentido do ascendente da lua, né? E também o meio do céu coincidindo com o signo solar do seu filho. O Mantovani fala aqui, não são coincidências. Não, com certeza. São conexões. São compromissos, né? Compromissos e conexões. Como que é o dia a dia de vocês, seu e da Cláudia? Vocês têm essa relação com a espiritualidade? Como é que é? Então, falando em religião, a Cláudia é budista, mas não é muito praticante também. Mas a gente está sempre conectado. Sempre conectado. Prestando atenção. Prestando atenção, rezando. Eu rezo muito. Embora eu seja me tornado messiânico, que é uma religião híbrida entre o catolicismo e o budismo. Mas eu rezo muito. Eu tenho uma afinidade com Jesus Cristo muito grande também. Porque eu sempre fui católico, fui coroinha e fiz catequese duas vezes. Porque eu fiz a do meu irmão, que era mais velho, depois fiz a minha. Você acompanhava o seu irmão, é isso? Acompanhava o meu irmão, exatamente. Eu fiz a dele e depois eu fiz a minha. Eu sei a missa de cor até hoje, porque eu fui coroinha há muito tempo. A busca pela espiritualidade, né? É. Então, eu tenho essa... E aí eu descobri uma coisa na minha vida que eu ouvia uma hora repetida sempre. Todo dia eu ouvia 22 e 22. Eu pegava... Gente, 22 e 22. 22 e 22. Daqui a pouco eu comecei a pegar outros números. 17 e 17. 18 e 18. Sabe assim, cara, que coisa louca. Eu comecei a ficar curioso com isso, porque era muita coincidência, assim. E aí, várias explicações. Pessoal que gosta de anjos fala de anjos. Pessoal que gosta de não sei o que fala de... Enfim, mas sempre ligados à espiritualidade. Aí eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer? Cada vez que eu vejo uma hora repetida, eu rezo durante o dia. Então, pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria por dia eu rezo, porque eu pego uma hora dessas, assim. E você continua vendo esses... Continuo. E cada vez mais. Às vezes eu vou ter que rezar quatro vezes. Gente, já rezei hoje. Quem é que tá precisando tanto? E aí eu aproveito e me conecto, entendeu? Eu peço, agradeço. Enfim. Vamos pro nosso ranking? Vamos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, o Mantovani, ele vai elencar todos os signos do Zodíaco. Eu vou pensar nas pessoas dos signos, assim. Tá bom. E pode dar nome, viu? Aqui, assim, é uma grande mesa, aqui, assim, de fofoca, de bar. Pois é, pois é. Mas, brincadeira. A brincadeira se chama ranço ou love, tá? Então, assim, Ares, ranço, touro, love. E fique à vontade, tá? Assim, aqui, todo mundo julga pelo signo. Então, ninguém vai julgar ou julgar pelo signo, tá? Mas aí, você vai perguntar, vai pedir explicação por quê do ranço? Um pouquinho também, né? É, um pouquinho, assim. Não é um bate-bola, assim, não, tá? Tem que dar uma justificativa. Aqui nem prova. Justifique. Isso. Entendi. Olha só. Tá bom. Viu a Lu em Virgem, né? Ela dá as regras. Virgem, né? É, exato. Ela tomou o regulamento de baixo do braço aqui, entendeu? Então, começando com o nosso ranking signo de Ares. É ranço ou é love? Ai, meu Deus, Ares, eu tenho um rancinho com Ares. Hum, achei alguém comigo. Eu, como astrólogo, não deveria falar, mas eu tenho um rancinho de Ares também. Tenho um rancinho de Ares. Embora o Enzo, ariano, e eu tenho a Denise Saraceni, que é uma grande amiga, a Ariana, mas o Ariano, ele é... Eu acho o Ariano um pouco individualista. Demais, assim. Eu tô falando no geral? Sim, 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 sim. Que é uma pessoa que não espera o outro muito, né? Ariano é... Deixa eu fazer as coisas acontecerem. Sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente. É um meio trator, assim. Então, esse é um rancinho que eu tenho com Ares, assim. Quer dizer, dá vontade de dizer... Ei, espera. Olha aqui, tem mais gente aqui na sala. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? É, tipo isso, exatamente. Estamos em grupo. Então, é um rancinho que eu tenho com Ares. E acho que Ares também acaba levantando um pouco da nossa agressividade por isso, né? Ele sai fazendo, ele sai falando, ele sai acontecendo e o outro. Não tem, até porque Ares é o primeiro signo do Zodíaco e se a gente for falar até numa linguagem de padrão, o padrão que ele conhece é só ele. Não existe outro. Ele é o primeiro, ele veio antes de todo mundo. Não tem como esperar, né? Tem a brincadeira, né? Aquela diferença do Ares e do Leão. Qual a diferença? Que o Ares, ele acha que é o centro do universo. E o Leão tem a absoluta certeza. Essa é boa, hein? Muito boa. Essa aí eu não conhecia. Olha aí. Olha aí. Touro, é ranço ou é love? Touro... Ai, gente, olha. Tô me descobrindo uma pessoa que tem muito ranço. Touro tem um ranço. Embora eu tenho grandes amigos taurinos. Mas o meu ranço com touro é... Touro, às vezes, é meio no zap. E ele não sabe o que é. Sabe? Nariz empinado. É meio... Tem uma soberba do taurino, assim, que me incomoda um pouco. É igual o boi que fica lá no pasto, né? É, tipo, aqui esse campo é meu. Então, isso... E, na verdade, não é. Se você começa esse cara a funchar, né? E fica amigo da pessoa, assim, gente, isso é tudo em segurança. Geralmente é. Mas é um rancinho que eu tenho, assim, então, quando vem um taurino, assim, assim... Ih, lá vem. Vamos dar uma volta no cara aí. Agora, falando em touro, Jarbas tem a lua em touro. Eu tenho a lua em touro. A gente, na astrologia, entende que quem tem a lua em touro são pessoas que gostam muito do conforto, da boa mesa, da boa cama, tem um pouquinho de dificuldade pra mudar. Como é que é essa relação sua aí com a lua em touro? Eu me descobri, eu me descobri taurino quando eu fui ficando mais maduro. Eu não era nada ligado nisso. A Cláudia é muito, assim... A Cláudia é uma gourmet, ela quer saber o ingrediente de onde vem, quem é que preparou, como é que foi, né, como é que foi conservado. Ela tem essa coisa, assim, com a cama, mesa e banho, sabe? Isso. Então, a casa é um brinco sempre, sempre são os melhores lençóis e o melhor sofá, tem essa coisa. E aí, eu fui vendo que eu gosto demais disso. É. Talvez tenha sido uma falta de oportunidade de descobrir isso antes, entendeu? E aí, eu fico confortável nesse lugar, assim. E adora, né? Adoro. Isso é a lua em touro. Agora, tem gente que precisa tomar cuidado, não é o caso do Jarbas, porque ele faz mil coisas, mas tem muita gente que tem a lua em touro e fica um pouco mais preguiçosa. O ascendente em touro também dá essa preguiça. Muitas pessoas que tem ascendente em touro vão ter dificuldade pra emagrecer ou pra engordar, porque touro é a nutrição, é o alimento, né? Você gosta de comer bem? Eu como pouco, eu não sou... A Cláudia disse que eu não gosto de comer. Se você não gosta de comer, eu gosto, moço, eu como pouco. Então, você não é com milão? Não sou com milão, não sou. Nem com doce? Eu sou bem controlado. Então, doce eu tenho que dar uma controlada. Tá. Porque se eu pudesse, eu almoçava um pudim, eu jantava um pavê. Tem sim. Eu ia pro doce. Mas eu sou muito controlado, sou muito disciplinado. Bom, que bom, olha só, hein? Muito legal. Quebrou estereótipo. Quebrou estereótipo. Agora, continuando com o nosso ranking, gêmeos. É ranço ou é love? Love total. Love total. Love total. Eu tenho um irmão geminiano que eu amo. E tenho um amigo geminiano. Gêmeos, geminiano é um signo que me emociona, assim. Por quê? Não sei. Eu acho geminiano criativo, comunicador. Geminiano geralmente é agregador, sabe? Eu gosto muito. Tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né? É, e tá sempre bem, assim. Não é um cara que, não é uma pessoa que chega de mau humor, sabe? Assim, que, ah, eu quero mostrar pro mundo que eu não estou bem. Não é esse cara. Então eu gosto muito dos gêmeos. Até porque é só ascendente, né? Você deve se reconhecer bastante. Olha lá, mas o touro não gosta. Câncer é ranço ou é love? Câncer é love. Eu gosto de cancerianos. Aí, ufa. É, câncer é fofo, né? Geralmente canceriano é fofo. Eu gosto de gente fofa. Gosta? Gosto. Tá. E leão? Gosto. Ama, né? Que a gente ama, né? Sabe quando eu tava falando com a Cláudia? Ah, não, porque a gente tem que dar um signo de fogo, né? Ou no ascendente, ou na lua. Vamos botar leão, então. Vamos tentar colocar leão. Ah, mas também tem sagitário, que é muito legal. Tem ares, que é muito legal. Ele disse, amor, é tão bom ser leonino. Se você soubesse. Se você soubesse como é bom ser leonino. Ela deu risada. É, porque é um lugar de conforto no mundo, eu acho, que esse signo te dá, sabe? Mas eu acho que é porque... Quando você vai pro lado bom da força, né? É, mas eu acho que é porque você é um cara que se busca também. Você é um cara que procura entendimento de quem é você no mundo. Porque o signo de leão, como todos os outros, né? Tem o lado luz e o lado sombra. E a gente vê muito leonino fora do lugar, fora do palco, fora do eixo. Tem demais. Sem reconhecer um eu gigante que eles nascem pra ter. Mas que bom que estamos com um leonino... Um soft. Um soft, né? Então, eu acho que não é soft. E é analisado, né? É, analisado. Analisado. Acho que mais do que soft, é analisado. Porque a gente percebe uma força, né? Uma presença. Porque o leão... Eu tenho amigos, assim, o leão também, se ele não encontra esse palco no mundo, se ele não encontra esse lugar onde ele possa se mostrar, se expandir nessa alma leonina, ele tem uma tendência a amargar, né? A vida não me deu o que ela devia ter me dado. Que ninguém reconhece praquilo que eu sou capaz, né? Então, eu conheço alguns leoninos assim e eu acho que é um dos perigos do leão. Ah, isso mesmo. Então, é love. Love. Love, total. Total. E virgem? Love. Love. Aqui, ó. Tamo bem, ó. Tamo bem. Virgem, eu acho que o virgem é um signo que me completa. Eu tenho muitos amigos virginianos. É, você está bem com eles? Super bem. Não acha eles chatos? Às vezes são, mas eu lido muito bem, assim, e eles gostam muito de mim também. Então, assim, ah, pelo amor de Deus, aí não, né? Tá chato o negócio. Um não cresce pra cima do outro, né? É, é, é. É uma relação bem boa com os virginianos da minha vida. Acho que virgem é um signo também bastante antagônico, porque, por exemplo, pra um pisciano, um virginiano é o terror. O pisciano é o sonho, é a imaginação, é a fantasia. E virgem vem e dá a realidade, não é crua. Põe os limites, fala o que dá, o que não dá. Faz a planilha. Faz a planilha. Olha, dois mais dois é quatro, gente. Não vai dar quatro. Perfeito. E Libra, é ranço ou love? Tem um ranço com Libra. Tem? Tem. Ah, eu tô adorando essa sinceridade do Jarbas. Que já teve convidado que veio aqui e falou que só love, né? Só love. Agora, Libra, é que Libra também exerce um fascínio, eu acho, um pouco na humanidade, né? Libriano, geralmente, tem alguma coisa a ver com Vênus também, Libra? Sim, é, regido por Vênus. Tem uma sedução ali que seduz tudo em volta, assim, mas eu acho Libriano chato. Mas pra qualquer outra coisa, né? Eu também. Por quê? Vai, você pode falar tudo, Jarbas. Porque o Libriano, ele vira um pouco da CUT, ele tem um pouco de maneira de perseguição, o mundo tá desrespeitando, não, esse é meu espaço, aí fica uma coisa muito chata, assim, calma, tá tudo bem. Dá vontade de dizer que tá tudo certo, tá tudo bem na sua vida. Eu fiquei pensando aqui em alguns Librianos que eu conheço, tem mesmo essa coisa da perseguição. Tem, tem um pouco, e é uma coisa muito chata, cara, não é nada disso, você tá numa viagem, só sua. Ninguém tá tentando te enganar, te passar a perna, nada disso. E o lado indeciso de Libra, você já chegou a conviver ou não? Eu não tenho muita gente de Libra, assim, muito próximo na minha vida. Ainda bem, né, Jarbas? Eu acho que eu sei porquê, não, Vênus. É, por que será, né? Mas é uma coisa que eu percebo nos Librianos, inclusive alguns que eu convivo, que é uma indecisão velada. Sabe aquele que quer agradar todo mundo? Sim! Que quer ser um bonzinho com todo mundo. E não se posiciona. É. E não toma lado e fica chato, né? Eu acho que esse lado aí de Libra eu concordo um pouco com você também, viu, Jarbas? Ó, que bom. Graças a Deus. Escorpião. Signo polêmico também. É polêmico, mas eu gosto de escorpião. Eu acho que escorpião tem uma sinceridade aparente ali, que é na lata. Escorpiano não, ele já vem com o rabo ali com a cauda e te dá o ferrão na hora. Ele não guarda pra semana que vem. E eu gosto disso, dessa sinceridade, sabe? Dessa transparência do escorpiano. E escorpiano também tem uma memória de elefante, né? Sim. Nada passa despercebido pra ele. Nossa senhora! E eu gosto disso também, porque eu como sou muito desligado nesse lugar, assim, eu tenho uma grande amiga escorpiana, aliás, vários amigos escorpiãs, mas tem essa amiga em especial, ela é uma pessoa que fala assim, no dia 16 de outubro de 1937, eu estava em tal lugar com tal roupa, chegou tal pessoa, o dia estava no lado. Isso não é possível que você lembre. Eu infelizmente me identifiquei. Como é que você se lembra com essa riqueza de detalhes? Não é possível o que falou, qual foi a reação. Eu acho muito doido isso. Não é à toa que eles são os detetives do Zodíaco, né? Porque sabem tudo. E aí também tem um lado negativo que fica um pouco uma mágoa guardada ali. Fica amargurado, né? Fica... E aí um dia volta, então, lembra que no dia 17 de outubro. Adoro! Muito bom, essa memória escorpiana, né? Mas eu gosto de escorpião. Que bom, que bom. Eu também acho legal, um signo profundo, enigmático. E eles te captam, né? Eles te... É. Eles te leem com muita facilidade. E eles gostam muito, assim, pelo menos dos que eu conheço, eles gostam muito de se fazerem claros. Eles têm essa necessidade. Então, peraí, que você não entendeu ainda. Eu vou explicar de novo. Não, eu já entendi, meu amor. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eles gostam de se fazer claros, assim. Eu gosto disso. E sagitário? Gosto. Eu... Sagitário... Eu tive uma namorada de sagitário só na minha vida. E não tenho gente de sagitário perto de mim. Mas eu admiro muito sagitariano. Embora eu não conheça muito, porque não tem muita gente próxima. Mas sagitário é pro mundo, né? Pro mundo, divertido, otimista. E sagitário pega a mala e vai embora. A gente não tá bom aqui, vai embora. Livre. É livre. Eu acho muito bonito isso. Essa liberdade, né? Essa liberdade. Essa sagitariana. É. Bom, eu... O que você acha que ele vai dar pra Capricórnio? Eu não sei. Eu tô achando que é um homem, Vento. Eu amo o Capricórnio. Mesmo que eu acho que o Capricórnio me completa, assim. Não só por causa da minha relação com a Cláudia, mas assim, os amigos capricornianos que eu tenho, tem essa coisa empreendedora e do trabalho e da realização que eu admiro muito. Que às vezes me falta um pouco. Você percebe na Cláudia, assim, essa coisa de pensar no trabalho sempre? Sempre. É? Ligado o tempo todo? Ligado o tempo inteiro. E ligado nos detalhes. E ligado no... Ligado em tudo o tempo inteiro, assim. É muito doido. Eu admiro. Você... Mas você já gostava do signo de Capricórnio antes? Já, já gostava. Já admirava justamente por essa coisa empreendedora da coragem do fazer, do realizar, sabe? Que eu sou uma pessoa que eu penso, penso, imagino, projeto e na hora de realizar eu faço... Vamos lá. E eu acho que o Capricórnio vai fazendo e descobre, eu acho, na metade do caminho. Ah, era isso mesmo que eu tinha que estar construindo agora, sabe? E já tá na metade da ponte, assim. É, e eu acho que Capricórnio é um signo muitas vezes injustiçado, né? Porque a gente ouve muitas coisas difíceis de Capricórnio. Sim. Capricórnio é pessimista, Capricórnio só pensa em trabalho, Capricórnio não tem coração. É... Mas eu acho que pelo que você tá me contando aqui pra gente, não é bem assim. Não, eu acho que Capricórnio, ele não mostra muito, talvez, a afetividade. A Cláudia é meio fora do padrão, assim, porque ela é muito amorosa e ela cuida de todo mundo. É muito intensa, né? É, muito intensa. É, e às vezes o Capricórnio é um pouco frio nesse lugar aí, da amorosidade e do afeto. Mas é um signo muito leal ao mesmo tempo. Mesmo que ele não mostre muito ali, eu tenho certeza que eu posso contar com os meus amigos capricornianos pro resto da vida, sabe assim? Sabe que a melhor amiga é capricorniana também. Um dos meus melhores amigos também é capricorniana. E eu sei que é aquela pessoa que eu posso contar. Perfeito. É muito legal essa lealdade capricorniana. E aquário? Então, eu tenho meu pai de aquário, minha mãe de aquário, minha irmã é aquário, o tio que me criou é aquário. Nossa, é um carma, né? É um carma na minha vida, aquário. Aquário é uma coisa que me enlouquece um pouco. Então é um ranço e um love. Tem um ranço e um love. Porque, assim, e eu conheço todos os decanatos, hein? Conheço todos os tipos de aquário. Então, por exemplo, assim, a minha irmã, ela é uma pessoa muito ligada, aquariana, do dia 28 de janeiro. É uma pessoa muito ligada com a família, muito preocupada. Já a minha mãe é uma aquariana do dia 11 de fevereiro, que ela é completamente desligada, mas num grau, ela não vive aqui. Sim. Sabe? A minha cunhada é aquariana, ela também não vive aqui. Gente, como é que... Eu fico assim, como é que eles estão vivos ainda? Como é que essa gente sobrevive? Como vivem? É, porque é tão fora da realidade, tá tão em outro mundo, tá tão em outra dimensão, que aí eu tenho um pouco de ranço, às vezes, e uma admiração ao mesmo tempo. Porque é uma pessoa que também acredita na vida, acredita no astral, acredita na energia. E são pessoas muito ligadas ao futuro também. Exato, exato. De olhar com otimismo pra frente. Mas sabe que você não tá sozinha nesse ranço, porque a Amandinha também tem ranço com aquário. Tenho, é. Um pai aquariano. É que o pai aquariano, ele molda, né? O nosso ranço é o nosso bloco. Amo, amo meu pai, mas sei bem. Estamos conectados aqui. E peixes? Peixes. Vou ter que aprender a amar peixes agora, né? Pois é. Já ama. Já ama, mas ele é pelo que ele falou. Eu acho que peixes, assim, das pessoas que eu conheço, que convivem comigo, eu não gosto da indecisão do peixes, assim. O peixes, ele muda de ideia, assim. E, na verdade, eu acho que ele não acredita muito naquela ideia, mas ele vai indo. Ah, não era bem isso mesmo. Era verdade, já tá em outro caminho. Ih, gente. Eu acho meio instável, assim, a pessoa. É que o peixe, se a gente pensar no signo de água, a água a gente não pega com as mãos. Tá sempre escorrendo, tá sempre excorregando. Tá fluido, né? Tá fluido. É verdade. E peixes tem uma coisa difícil, né? Que é de se colocar no lugar do sofrimento. É, peixes é a mágoa em pessoa, né? É a mágoa, é a vítima. Mas também é o signo da espiritualidade e da afetividade. Da entrega ao próximo, né? Tem que ficar defendendo também um pouquinho. Não, mas é. Mas eu também... Tem essa coisa... Jesus Cristo era pisciano, dizem, né? Sim. Representante, inclusive, da era de peixes. É, exato. E também... Então tem essa coisa, essa ligação também com o divino, que é uma coisa que também eu gosto muito. Muito bom. Eu acho que o ranço tá no lado prático da coisa. Tá. E a admiração mais no lado espiritual. Sim, sim, sim. Não, eu ia dizer que acho que a gente vai ver o Jarbas assim, atrás do Luca. Epa, Luca, vamos lá, vamos lá, fazer a lição, tomar um banho. É isso. Presta atenção, meu filho. Presta atenção. E ainda com a mãe capricorniana. Aff, Maria. A Cláudia é de colocar regras, assim? Ela é. Ela dá muito limite, assim. Eu vejo, né, na educação dos filhos, né, dela, dos meus enteados, assim, é muito... Como é que é a sua relação com os seus enteados? É incrível, incrível. Eu acho que eu tenho mais afinidade com a Sofia, porque eu peguei ela menorzinha, eu peguei ela, peguei ela, é ótimo. Você conheceu. Conheci ela e comecei a conviver com ela quando ela tinha ali 8, 9 anos. O Enzo já tava adolescente, ele tava com 15, 16, então já tinha aquela coisa do filho adolescente, que é esse cara que tá com a minha mãe, assim. Né, teve essa fase, assim, a gente se reconectou, assim. Quando ele já tava com 22, assim, daí a gente se aproximou muito também. Mas o Enzo já tem a vida dele, né, assim. Muito mais independente, então ele não tá mais tanto em casa, né. E a Sofia ainda tá... Às vezes eu vejo umas matérias do Enzo e falo, gente, eu nasci no século passado. É. Porque eu lembro dele pequenininho, com a Cláudia, né, e hoje esse homem lindo. É, empreendedor. Empreendedor e... Empresário, um cara que dá palestra na Forbes sobre a fome no mundo, sabe? Um cara muito interessante. O Enzo é um cara muito interessante. Que legal. Amandinha, você tem mais alguma pergunta pro Jarbas? Eu tenho. Eu tenho. Assim, eu tenho várias. Se bobear, a Jarbas vai ficar aqui até amanhã, tá, papiando com a gente. Mas eu quero que você fale sobre seu novo espetáculo, que você tá dirigindo. Tô louca, mas não tô sozinha. Tô louca, mas não tô sozinha. É uma comédia hilária, da Esther Miller, que é uma autora aqui de São Paulo. Com a Renata Brás, que capitaneia esse elenco. São quatro atores muito versáteis, que fazem diversos papéis, diversos personagens. E é uma história de uma mulher que veio do Norte e Nordeste, veio trabalhar em São Paulo. Uma história muito comum a muita gente, inclusive muito parecida com a minha. Porque eu conheci a pessoa que deu, que foi a inspiração pra esse texto. Ela existe, é uma pessoa, a Bia, que ela é hilária. A personagem se chama Delícia. Se chama Delícia, a personagem. E aí eu tava conversando com ela pra saber um pouco da experiência dela e tal. E ela me contou quando ela saiu do Piauí e veio pra São Paulo. Que ela tem essa imagem muito forte na cabeça dela. E aí eu lembrei que eu tenho essa imagem muito forte da minha viagem também, quando eu saí do Sul. Do dia que você saiu de lá. Do dia que eu saí entrando no ônibus, deixando a rodoviária, que eu vim de ônibus no Rio Grande do Sul. E pensando, nossa, eu tô deixando a minha família, a minha cidade, em busca de não sei lá o quê, assim, em busca de uma vida, né? Porque a gente, quando sai do nosso lugar, ou você tá saindo pra buscar alguma coisa, ou fugindo de uma realidade que não te serve, né? Então eu me identifiquei muito com esse texto e eu acho que muita gente vai se identificar porque fala exatamente disso. Das aventuras e desventuras dessa mulher aqui na cidade de São Paulo. Seus amores, suas patroas, etc. E você gosta de, como bom leonino, dirigir? Adoro. Adoro. É um prazer diferente do prazer do ator, eu acho. Sabe? Porque o espetáculo tá muito mais na mão do diretor enquanto não estreia, né? Porque é você que decide a luz, o som, o tecido, a cor, a sombra, por onde entra, por onde sai. Passa tudo pelo diretor, né? Além de construir a cena e de construir a história. E depois que abre o pano, você entrega. Ok. Vai, vai, meu filho. Cuidado, cuidado, cuidado. Então, tô louca, mas não tô sozinha. Tá no Teatro Itália Bandeirantes. Isso. De quando até quando, Jarbas? Estreou no dia 11 de novembro e fica em cartaz todas as quartas e quintas-feiras no Teatro Itália Bandeirantes, às oito horas da noite. Muito legal, vamos prestigiar. Claro, aliás, é um teatro super bem localizado, tradicional em São Paulo. E um teatro muito bacana também. É, com um manobrista na porta, já sai do teatro, vai pro terraço Itália, vai pro tírculo italiano jantado, tá tudo ali. Posso dar outro recado? Deve. Olha, tenho uma surpresa pra você, Jarbas. Oba! Sempre tem um livrinho aqui, as pessoas ficam de olho. Será que é meu? Será que não é? Será que é meu? Será que não é? Posso confessar que eu tava na esperança de que fosse um presente pra mim. Muito leonino isso, muito bom. Bom, Os Astros Guiam Seu Destino, o livro do André Mantovani, publicado pela editora Pensamento, que é um livro pra quem quer saber mais sobre astrologia, quem tá querendo consultar mais o dia-a-dia. Opa, conheci um amigo pisciano, vou lá no livro, consulto, tudo sobre o seu ascendente, Lua, Vênus, todos os planetas. Você é um livro bem didático, né André? Sim, é um livro pra quem gosta de astrologia, não é um livro com aquele astrologuês chato que ninguém entende nada, pelo contrário, é um livro pra gente poder trazer a astrologia pro nosso dia-a-dia, como a gente faz aqui no podcast, falar de astrologia de um jeito descomplicado. E esse aqui é do Jarbas. Claro, eu trouxe pra ele, pra você. Tá com a dedicatória? Depois eu vou fazer a dedicatória pra você, Jarbas. Quero agradecer demais a sua participação, adorei te conhecer pessoalmente. Também, também adorei. Já tinha te visto em cena, já encontrei você em alguns eventos, mas nunca tive a oportunidade de conversar com você. Então foi muito bom te conhecer, desejo toda a sorte do mundo pra você, pra sua carreira, pra esse novo caminho com a paternidade, que você e a Cláudia sejam ainda mais felizes. Quero agradecer você, Amandinha, mais uma vez aqui, pela nossa parceria astrológica. E agradecer você que nos assiste, nos ouve. Não esqueça que toda sexta-feira tem episódios novos, né, do nosso podcast Horóscopo na Bande. E você é meu convidado especial, te espero aqui num episódio novo pra falar de astrologia. Até lá!